Há muito tempo para esquecer. O cavalo de aço deu de cara como surpreendente Santa Gitéria, e aí não deu para correr. Quer dizer, até deu, mas foi em vão desde o início. Toninho entra com a bola dominada na área e recebe a falta. Pênalti que Elton bateu no canto esquerdo de Fábio, Santa Gitéria, 1 a 0. O segundo foi dele também, encerrando o primeiro tempo, no mesmo canto, só que de cabeça. Estava trabalhando essa semana para isso, para chegar aqui e botar no jogo o que a gente trabalhou durante a semana. Foi chutar gol e cada vez estou conseguindo. O Imperatriz voltou com mudanças táticas. Vamos ver se agora as modificações que eu fiz aqui, principalmente posicionamentos, a gente consegue buscar um outro resultado. Não criou nada. Aos cinco minutos, Diego não consegue tirar a bola usando a cabeça. E ela acabou encontrando a cabeça de Toninho, 3 a 0. E esse canteio, a bola passa por todo mundo, menos por Tommy e o outro, que mergulhou para fazer o quarto gol do Santa Gitéria. O time estava insaciável e manteve o ritmo. Depois, o escandeio mal cobrado do Imperatriz, num curto ataque relâmpago, a bola foi parada aos pés de Gabriel. Ainda teve tempo de escolher o canto. Depois, Galvão fechou a goleada. Santos de 10 a 6, Imperatriz erra. É o goleado. Até que pode uma magalha, e se dessa vez vai ficar aí lá no Imperatriz.